Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão aí galera, o negócio é o seguinte, vamos lá, tem mais um desafio aqui pra gente cumprir, vou trazer pra vocês que eu não trouxe, é o seguinte, esse aqui mesmo, tá aqui ó, concluo a prova de tempo de natação na doca desleixada, vamos lá, vamos cumprir esse desafio aqui, os detalhes são esses, a doca desleixada fica ali, e vamos jogar aqui na equipe, cara, a melhor coisa de você jogar aqui é esquadrão, é a melhor coisa de você jogar, mas você joga onde você quiser, eu acho que não dá pra jogar Acho não, quase tô certeza que não dá pra você jogar no modo tumulto, mas tenta, mas vamos lá, vamos mostrar pra vocês como é que é, onde fica, é bem, não é tão simples não, mas dá pra fazer, vamos lá, vamos mostrar, assim que o ônibus decolar eu volto, mas você já se inscreve, já deixa o like, falou? Valeu, vamos lá, assim que o ônibus decolar eu volto Muito bem, muito bem galera, já decolamos, já decolamos, vamos marcar aqui onde nós vamos pousar, é aqui ó, você vai pousar bem aqui, nessa, aqui ó, vou dar o quadrante, H4, quadrante H4, aguá, aguá, acho que é a fome que eu tô, jejum, jejum, vamos lá, você vai cair aqui, que é bem simples, vou mostrar pra vocês onde é, você vai cair ali perto daquele guindage, tá vendo? Vamos cair aqui ó, perto do tempo aqui, vamos cair como? Nadando ó, 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 você vai vir aqui, tem que nadar, não dá pra ir de lanche, eu já tentei ir de lanche, já dou aviso aqui ó, você vai pegar aqui, e vai, e vai, mas tem que ir nesse pulo aqui ó, se você não for nesse pulo aqui vai ser muito difícil, tá? Você tem que ir assim, não tem jeito, bom, eu não completei ainda, tô tentando aqui, primeira vez também, é a primeira que eu tô fazendo, tá? Primeiro com vocês aqui ó, e já vai, no pulo, uou, só vamos, pegou, eu acho que vai dar certo, vai dar certo, pegou, próximo, e vai na pressão, é um pouco, epa, errei um aqui, peguei, tomara que dê tempo pra pegar o outro, cadê, tá ali? Uou, peguei, uou, completei, eu ainda errei ou ainda, completei, então tá aqui, fácil? Olha, concluí, mas tem mais coisa, novo acessório pras costas, conclui, show de bola, então é isso aí galera, gostou, foi fácil? Te ajudou a completar o desafio? Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, vamos ajudar o canal a crescer, minha meta é esse ano, negócio de 2020, tentar chegar a 5 mil inscritos, tá consigo 5 mil? Não sei né, 5 mil é difícil, mas com a ajuda de vocês eu vou conseguir, se cada novo inscrito que chegar aqui, compartilhar com mais um amigo, ó, só esse mês já entraram 30 novos, esse mês não, essa semana, 30 novos inscritos, se cada um compartilhar e o amigo também se inscrever, já são 60 novos inscritos em duas semanas, olha que beleza. Se vocês estão gostando, eu agradeço a sua ajuda de vocês, se inscreva aqui no canal, me siga no Twitter, Facebook, tamo junto, deixa seu like, valeu, agradeço a sua audiência e eu fui! E aí